É o seguinte, lembra que quando a gente já fez as fatias lá, eu fiquei com medo de ter feito uma coisa que não estava batendo, sabe? Lembra quando a gente fez a primeira vez as fatias e depois a gente fez usando as propriedades de uma fratura, né? Só geométricamente quando a gente fez as fatias, a gente ficou com L igual a raiz de 1 mais H0 sobre H0 quadrado, X, olha lá, esse Y, né? Foi assim, né? Levado ao quadrado. Foi isso? Eu acho que foi, não é? É. Bom, então esse expoente de velocidade aqui, X e Y, ele não é o mesmo do que é feito com outro modelo, certo? Então eu peguei e fiz uma comparação para saber se eu fiz uma comparação com o outro, tem um outro modelo assim, ó, a raiz de 1, L0 sobre L0, 2, 0, menos 2. Então eu comparei esses expoentes com isso para saber se os limites estavam certos. E comparei com o outro, por exemplo, aquele que a gente chegou na última aula. O outro, por exemplo, é o que a gente chegou na última aula. A gente chegou na última aula. Bom, ia acontecer o seguinte, deixa eu só colocar um tempo nas folhas das costas. Então, eu vou comparar esses correntes aqui, ver se ele encontra uma elevação que tenha alguma coisa a ver, entendeu? Então, primeiro eu vou comparar isso aqui, dois, é, alguém me lembra como é a nossa letra aqui? Sim. Hã? Era esse gixi, era aquele, ó, não, zero foi aquele lá, aí essa outra ali, a V ali é o cu. Ah tá, era zero, zero. Bom, então se a gente fizer essa comparação, a gente vai ter que supor, igualando isso aqui, né, duas coisas, o global sobre V é igual a 1 e o local sobre V é igual a H. agora a gente sabe que o global tende a 1, certo? Se isso acontecer, V também é 1. e o local é igual a H. E o local é igual a H. Isso aqui, isso aqui é dito pelos autores, tá? Então, essa hipótese aqui, essa aqui é dito pelos autores, então confere, certo? A outra situação que eu matei aqui é agora comparando esse daqui, ó, porque não necessariamente isso que a gente tá aqui é o mesmo daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse aqui, né, esse pedaço aqui, ó, de 1 menos 1 menos igual a H. Pra poder comparar esse, ó, tô comparando esse com esse, agora vou comparar esse com esse, tá? aqui, ó, da H. E X sobre 1 menos Y igual a 1, né? Se isso for verdade, né, daqui vai sair o seguinte, aqui vai sair que 1 menos ZY é igual a sobre H, ZY é 1 sobre H, menos 1. E eu substituo aqui, né, então vai ficar 1ZY é igual a 1 sobre H, né? Então, vai ficar ZY é igual a 1 sobre H. Então, significa que quando você tá tomando isso aqui, ó, pra ficar coerente, isso aqui tem que ser a dimensão divisora, que é diferente da dimensão de caixa. A dimensão divisora é aquela que você pega como compasso, né? Então, quando você vai fazer um teorema de Pitágoras aqui, né, Então, no limite, você tá realmente pegando a linha mesmo, tá? E aí, ó, o Y fica 1 menos H sobre H. Deixa eu ver aqui mais se tem alguma coisa ali. Agora, ficou faltando comparar isso com esse, certo? Que eu fiz também. Então, esse aqui também tá coerente, esse resultado. Aqui ele tá coerente. Agora, comparar isso com esse. Então, 1 menos ZX é igual a 1 menos ZGX menos local, né? LX. E 1 menos Y. E 1 menos Y. Bom, considerando que esses globais aqui vão pra 1, Então, GX e ZZX vai pra 1, nós vamos ter delta LX igual a H e o local Y igual a H também. Então, esse aqui também confere que os artigos dizem que a dimensão local é o H. A menos que tenha alguma outra fara aí, ó, até agora tá tudo certinho. Aí, por efeito, o ajuste das curvas de... Mais justo das curvas de dimensão fractal e comprimento de trinca rugoso. E os ajustes ficaram bons, porque eles ficaram assim, né? Dimensão fractal versus comprimento projetado. E comprimento rugoso em função do comprimento projetado. Ficou com uma curtinha um pouquinho, tem uma tendênciazinha aqui, né? Também ficaram muito bons. Então, os resultados são razoáveis. E razoáveis pra bom, né? Bom, agora eu acabei de receber a notícia no ResearchGate, que eu tô com 4.500 leitores. 4.500 pessoas já leiam no meu trabalho. A Comunidade de Fractura e Fractal. Acho que isso é expressivo, né? Com certeza. É, o livro também, né? O livro ficou... Também é um ilogio, aí. E veio por causa do seu corpo. Então, vamos embora. Então, aqui nós vamos começar a fazer uma revisão histórica do que o pessoal pensava. Com fratura e fractal, e o que foi feito de novo. À medida que eu puder, eu vou colocando no resultado dos outros, pra gente comparar, né? Amém.